Olá! Corre bem? Como é que está? Tente chegar para trás quase. Fico chegadinho. Está feito? Está feito. Está bom? Prazer. Estou bom. É a primeira vez. Eu já andei com o Matosher, mas assim de competição não. Andei com carros para o Matosher. Andei com carros bonitos. Mas este é mesmo de Rally. É o último. É o último. É o último. É o último. Aqui temos um control tração. Mas eles precisam de um control tração. Devemos tomar um control tração. Isto é o mapa do motor. Dois. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.